Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 213 do nosso podcast, a sua resenha semanal de MMA. Renato Rebello aqui, como sempre, abrindo alas. Essa semana vamos esmiuçar o UFC 225 e falar sobre alguns outros temas importantes que pipocaram no mundo do Ultimate Fighting Championship, Bela Toria e MMA no geral. E para me ajudar com esses temas, temos ele aqui, Rezende, Lucas Rezende, o rei do norte, nosso escritor de Belém do Pará e também redator do site Bloodelbow.com, que novamente está sem seu arquirrival, Lucas Carrano, que ainda está voltando de Belfast, na Irlanda, onde teve o último do evento do Brave, virou segurança do McGregor, entre outros assuntos que ele vai trazer na próxima semana. Mas como vai, Rezende? Estou ótimo, cara. Nem lembrei de o Lucas Carrano esse fim de semana, porque só consigo pensar que eu gabaritei esse evento aí, hein? Muitos me chamaram de louco, de infiel, mas no fim das contas, eu fui 11x1 ali, do Rafael dos Anjos, e só eu, voltando no Kobe Corton, compensou no final, hein? Ninguém acreditou, apenas eu. É verdade. Temos ele também, Rodrigo Tanuri, lamentável nos palpites, mais uma vez, hein, Tanuri? Quase na zona de rebaixamento, mas segue muito bronzeado, né? Opa! Com certeza o bronze não pode parar, porém, a questão de palpites não é bem assim, não. Porque eu meti um 3x3, é bem verdade, só que o pessoal dali de cima estava começando a cair. E nós ali que estávamos embaixo, começamos o quê? Nos recuperarmos. Então, assim, o Rezende já meteu um 6x0 ali, que já catapultou lá pra cima. Eu estou ali já chegando no senhor, diga-se de passagem. Vamos mudar de assunto. Então, assim, quem bobear vai ser ultrapassado, não tem essa. Pena que o próximo evento serão só duas lutas, pelo que eu estou vendo, né? Mas no próximo é grandioso, teremos mudanças aí consideráveis. É, eu estou mal nos palpites, estou abaixo dos 60%, que é a minha meta, geralmente, mas vamos melhorar e o respeito há de voltar. É, fight two times with Corcop, fight with Mike Hunt, fight three times with Quinton Jackson, fight with two times with Dan Henderson. I'm gonna frame Mike Bispen, man. Stop the joke, you know. Nós vamos cair dentro aqui do evento do último sábado, UFC 225. Teve coisa interessante de cabo a rabo. Claudinha Gadelha versus Carla Sparza, meu querido Tanuri, o que você achou do resultado? Você achou justo? Eu achei o curioso, né? Porque, na teoria, a Carla Sparza seria a melhor wrestler, né? Ela é uma wrestler All-American. E a Claudinha teria uma superioridade em pé, o que a gente viu foi o contrário. Quem quedou foi a Claudinha, e quem magoou mais em pé foi a Carla Sparza. O que você achou desse duelo aí? Primeiramente, eu vi a vitória da Claudinha Gadelha, porém, eu não esperava essa dificuldade toda que ela teve, não. Se a gente for ver, ela tomou um atrasinho em pé, tomou um golpe que a desnorteou completamente. Então, assim, eu esperava que ela tivesse uma vitória muito mais tranquila, até porque a Carla Sparza é uma ex-campeã, mas eu acho que ela é totalmente vencível. Ela não tem essa mística de ser imbatível, eu acho que ela nem está conseguindo voltar até aquela imagem que ela chegou no UFC, né? Ela chegou com pompa, mas de lá pra cá perdeu. Aquela imagem daquela derrota dela pra Ioana, acho que a fez perder muito da sua imagem, e até agora não conseguiu. E acho que era uma lutadora bem frágil, uma luta ideal pra Claudinha, e mesmo assim ela teve um trabalho, né? Eu acho o seguinte, a Claudinha, ela é muito confiante, às vezes isso soa um pouco como arrogância, né? Eu achei que ela não está sabendo qual é o verdadeiro lugar dela na categoria, porque a gente tem aquela noção, né? Tinha aquela noção de que ela seria uma lutadora número 2 devido àqueles encontros que ela teve com a Ioana. E já não é mais assim, porque ela perdeu pra Batistaca, tem aí a própria Carolina Kovácsovic, né? Que perdeu pra ela, mas é uma lutadora que evolui de luta a luta. Tem também outras. Então, cara, a própria Rosina Mayunas, então assim, ela tem que acordar pra essa fase dela. Ela não pode viver só do passado. E tanto é que na própria entrevista pós-luta, ela foi meio dúbia, porque ao mesmo tempo que ela pediu pro pessoal não vaiar a esparsa, ela também fez pouco caso do adversário, dizendo que o golpe ela nem lembra que pegou, tipo, entendeu? Não foi pra tudo isso. Então assim, foi uma decisão que eu até não achei que foi dividida, achei que foi uma vitória dela mesmo, mas algo que eu esperava mais. Então ela tem que ser mais humildade, voltar ali as raízes mesmo, porque o momento dela na categoria não é tão bom quanto ela imagina. Então assim, vamos ter uma sandália da humildade aí e voltar a ser, porque tá bem difícil a situação. Não esperava. Teve uma piora, ao invés de ser uma melhora, acho que teve uma piora, mesmo com um adversário aí totalmente acessível pra ela. Ô, Rezende, na sequência a gente teve aí a derrota brutal de Alishair Overeem pra Curtis Blades. E a situação do Overeem, não sei se difere tanto assim do Rashad, mas a seca não é tão grande. Acho que difere um pouco, sim. Mas aí a gente tem um cara de 38 anos com 61 lutas profissionais no MMA, fora no kickboxing, né? Tem muito mais porrada na cabeça. E 13 derrotas por nocaute. 76% das derrotas do Overeem são por nocaute. E aí o Francis enganou, quase o matou, né? E o Curtis Blades, aquela cena do desfecho daquelas cotoveladas, né? Abrindo a cara do Overeem, a cabeça balançando. É pesada, o Rezende. Mas não só isso, o Overeem, ele parecia completamente desinteressado, sem senso de urgência. Apesar do shape dele ter melhorado, né? Em comparação à luta com o Verdun e com o enganou, que ele parecia meio... Tava mara, tava mara. O balãozinho, né? Ele tava melhor dessa vez. Tava mais seco, mas... Você acha que o Overeem tem alguma coisa pra oferecer ou pelo fato dele ganhar 800 mil dólares de bolsa, né? Lembrando que quando ele assinou, ele chegou como um grande nome, como o grande nome a ser batido nessa categoria, então fechou uma bolsa muito alta. Mas era na época do filé de cavalo também, né? Pois é. Ele que foi pego no exame antidoping antes da usada, né? O cara conseguiu ser flagrado pela comissão atlética de Las Vegas, de Nevada, que não pegava quase ninguém, né? Mas, enfim, você acha que ele vai continuar lutando aí pela bolsa, porque esportivamente parece que tá chegando no fim da linha também, né? Eu acho que a situação do Overeem bem diferente da situação do Rashad. Tudo bem que foi destruído pelo Kurt Brades e pelo Francis Inganou em sequência, mas esses são dois dos principais nomes da renovação do peso pesado do UFC atualmente. Anteriormente a isso, ele chegou a vencer o Fabrício Verdun e o Marc Hunt e numa disputa se não deram contra o Chip Mjotic. Ele foi encostado no primeiro round, mas ele teve bons momentos na luta e ele tem vencido, cara. Assim, ele tem tido mais vitórias do que derrotas. Essas duas últimas aí foram bem gritantes, talvez seja o momento de realmente repensar a carreira, mas se ele quiser continuar, eu não acho que ele esteja tão acabado assim quanto o Rashad, não, apesar da idade e apesar do currículo muito mais extenso. Eu acho o Overeem um cara muito mais habilidoso, com um currículo muito mais extenso e que ainda pode ser um teste e um top 10 sódido se ele quiser continuar. Agora o Overeem sempre teve um problema de não conseguir virar luta, cara. Ele é um cara que se entrega rápido, é um cara que com 13 derrotas por nocaute, mesmo no peso pesado, onde todo mundo bate muito pesado, é uma coisa que atesta também a fragilidade dele, é um cara que não se recupera, perde muito rapidamente, na derrota dele para o Antônio Pezão, ele estava vencendo os dois rounds e acabou sendo nocaute chato no terceiro, sendo que ele estava com a luta na mão, então esse é um defeito dele, mas ele também tem dezenas de vitórias do primeiro round, um cara perigosíssimo, é um cara ajoelhada mais devastadoras do peso pesado e ele atingiu o Cutie Bridge com algumas delas, mas o Cutie Bridge resistiu, foi capaz de resistir, é um cara muito mais novo, eu acho uma comparação assim que não cabe muito, mas também se ele quiser se aposentar, vai ser uma carreira excelente que ninguém tem como botar defeito, o cara foi campeão de inúmeras organizações, chegou a ser campeão do K1 também, no UFC, votou contra os maiores nomes, nunca recusou ninguém, a luta com o Cigano que demorou para sair, era para ter saído em 2012, quando o Cigano era campeão, acabou saindo muito tempo depois, quando o Cigano já estava também numa decadência, mas ele venceu, né cara? Ô Tanuri, como é que ficou o seu coração com esse desfecho na luta de dois tenentes do seu exército? Bom, eu fiquei alegre e triste ao mesmo tempo, porque, cara, eu sou fã do Overeem, acho que ele realmente tem qualidades ali que são poucas das vezes que a gente vê isso nos pesados, a gente tem que enaltecer porque é um lutador completo mesmo, o problema são essas fragilidades que a gente já listou, o coração, o queixo, a falta de condicionamento, então isso realmente vai contra ele total, mas é um lutador de mão cheia, tanto em cima quanto embaixo, é um cara que a gente tem que respeitar. E o Curtis Braves, o cara que se reinventou, O Curtis Braves é um querido, vamos falar a verdade, porque não é de hoje que eu venho frisando que ele é um cara que a gente tem que você vai com carinho, tudo bem que ele tinha perdido ali para o Frensen Ganu, mas de lá para cá, cara, ele vem mostrando evolução de luta a luta, é um cara muito grande para a categoria, enorme, o cara, porra, atlético, jovem, então assim, é um cara que tem um bom wrestling, tem um bom cardio, então é um, tudo bem que na trocação ele pode ter algumas limitações, é bem verdade, o cara não tem tanto poder também, agora, quando ele derruba e vai para o ground and pound, aí é avassalador, e a gente viu isso e não foi a primeira vez que ele faz isso no UFC, então assim, eu acho que ele está com uma boa equipe por trás, estamos dizendo aí que se casassem ele contra o Nganu, capaz que ele vencesse a revanche, eu não sei, eu não sei, mas eu acho que é um bom nome sim para o futuro nessa categoria, futuro não, porque não tem futuro nessa categoria, o cara quando vence sim já é realidade, não botaria ele pelo cinturão, até porque tem golcosa, mas acho que fica bem perto, bem perto dessa disputa, acho que a gente tem que torcer aí por mais esse bom valor dos pesados e quem sabe ele não surpreenda mais para frente, não duvido, vamos torcer aí. Olha, falando experiência, qualidade, grande luta, tivemos na sequência Mike Jackson versus CM Punk, um triplo 3026, e aí o Mike Jackson foi xingado pelo Dana White pós-luta, chamou ele de idiota, chamou ele de bobão, porque ele foi meio que acusado de jogar, fazer a luta em banho-maria, inclusive um repórter na coletiva de imprensa o acusou de prolongar a luta para ficar mais tempo na televisão, ou seja, estava tão fácil, ele poderia nocautear a qualquer momento e ficou lá posando de gostosão para ficar mais tempo na televisão, e aí o Dana White ficou irado, mas o Mike Jackson se defendeu dizendo basicamente que ele não queria ficar marcado como o cara que perdeu para o CM Punk, então ele não queria se gastar, ir para cima para matar que nem um maluco, de repente se cansar e dar algum tipo de mole, ele já imaginou que o CM Punk fosse ter um queixo duro e fosse ser resistente, não ia se entregar fácil, então ele preferiu administrar o resultado e ficar com a vitória, ainda assim o Dana White disse que ele não tem nenhuma chance de continuar no UFC, não vai botar ele nem na Contender Series, o que realmente não tem chance alguma de se criar nessa categoria do UFC, e o CM Punk já era, está mais do que provado, talvez, eu citei isso no meu vídeo pós-luta, que é bem provável que seja o atleta mais leigo a pisar no octógono na história do MMA, porque por mais que o James Stoney não tinha nenhuma noção de luta agarrada, ele pelo menos impera um supra-sumo, o CM Punk não tinha nada ali que você vê a mecânica dos movimentos do CM Punk, ele chutando o Mike Jackson, é tipo assim, é um cara que está nos primeiros seis meses de um Wai Thai, o Jiu Jitsu dele também que seria o ponto mais forte, tem muita coisa ali que o Mike Jackson deu... Movimentação horrorosa, Renato. Não é horrorosa, o Tanuri, é de um cara que está começando, é um iniciante, é realmente, alguém que está treinando qualquer arte marcial há um ano, alguma coisa, é aquilo, entendeu? É exatamente aquilo, ele para um cara de 40 anos que está treinando há dois anos, ele está direitinho, mas assim, não é o lugar de estar no UFC, ele está ali pelo nome, levou gente, vendeu o pay-per-view, tanto que a bolsa dele foi uma das maiores do evento, 500 mil dólares, está lá no Instagram do sexto round, mas, entendeu? Já está muito claro que ele não tem nada para mostrar, deu até pena dele, apanhando para um cara que também no MMA é um iniciante, mas que, pelo background no boxe, tem muito mais tecnicamente a mostrar do que ele. Ele disse que na última luta que queria continuar, mas agora, provavelmente, não é possível, você tem que ter um senso crítico e ali você está correndo o risco de ser humilhado, machuca, você está apanhando na frente de todo mundo, não acredito que ele seja masoquista esse nome, que assim como o Rashad Evans, ele tem nome para esticar a corda se ele quiser, lutar no Bellator, qualquer coisa, assim, ele consegue se ele quiser, mas enfim, ficou claro... Renato, eu só fiquei triste com essa luta porque ela me deixou para trás no Spalbite, porque adivinha quem foi o louco que apostou no CM Punk, euzinho aqui, quis fazer um... quis ver o circo pegar fogo, eu achando que o UFC ia dar... como é que posso falar, vantagem, dar valor àquela máxima de se vocês soubessem o que aconteceu nos bastidores, vocês ficariam enojados, para mim, já estava tudo arranjado ali para o CM Punk, arranjar uma vitória e o cara vai e me protagoniza isso aí, um papelão, cara, lamentável, acabou que eu fui junto com ele aí, fui lá para trás nos palpites, onde é que eu estava com a cabeça? Me diz. Até a escolha do corte de cabelo não foi muito boa, ficar com a franja na cara toda hora, enfim, né? Franja lateral. É, CM Punk foi corajoso, já era um cara com a vida financeiramente resolvida, teve a coragem, quis, estar diante do mundo ali, correndo esse risco e fazer o quê? Pelo menos se deve ter história para contar aí para os netos. e na sequência Taitui Uvaza contra André Arlovski, outro resultado controverso. O Taitui Uvaza, coitado, foi rejeitado por todo mundo, pediu o sapato do Joe Rogan, pediu o sapato do Ariel Hawane, ninguém quis dar o sapato para ele cuspir e botar álcool dentro, né? Aliás, uma tradição das mais higiênicas, né? Pegar um sapato cheio de chuleto, cospe nele, tem uns que até mijam, bota um álcoolzinho. Ah, é verdade. Bacana, Rezende, leva essa tradição aí para o Pará, ver se o pessoal gosta. O que você achou, Rezende, da luta, do resultado? O Taitui Uvaza passou do primeiro round pela primeira vez, ele segue invicto no MMA, mas está claro que aquele shape ali vai cobrar pedágio se ele não melhorar a condição atlética, né? Aqui eu vou botar a Tupu dentro do sapato e vai ser sucesso também. Sobre a luta, né, cara? Tui Uvaza, se ele quiser ser levado a sério na categoria, ele precisa urgentemente parar de beber cerveja, seja no caneco, na bota ou na sandália e começar a levar a sério mais o condicionamento físico, a musculação, porque ele está com um shape de Mark Hunt que não era o ideal, né? Ele precisa melhorar muito ainda se ele quiser ser alguém na categoria, senão ele vai ser massacrado por alguém como o Kurt Blades ou até mesmo o próprio campeão, que é o Miotic, né? São dois vestidos que não vão deixar ele se criar em pé, rapidamente vão derrubá-lo e vai ser o fim para ele. Agora, sobre o Arlovski, né, cara? A grande vitória dele é que ele não foi nocauteado dessa vez, né? Ele não é nocauteado há muito tempo, aliás, desde que ele foi derrotado pelo querido... que foi mesmo... Pelo... enganou, né, Tanuri? Pelo querido enganou. Então, pô, ele vinha aí de vitória sobre o Junior Baby Albini, né, com seus calções de fralda e o Stefan Struve, onde ele fez uma luta bem estratégica, né, escondeu o que o tempo todo e conseguiu, vai ser por decisão. Dessa vez não deu, foi uma luta feia, né, pra ser sincero, os caras depois nem conseguiam se manter em pé direito, estavam acertando mais o ar do que qualquer coisa e quando acertavam o adversário eu não tinha nem capacidade de continuar pra definir o combate. Eu não achei uma decisão errônea, nem polêmica, nem nada disso, mas achei que foi uma luta feia e que se o Tui Vaza quisesse levar a sério ele precisaria melhorar a gente mesmo. É, o Tui Vaza e o UFC também vai ter que pavimentar o caminho dele, que ele é bem jovem, 25 anos, é um sopro de renovação na categoria, mas o UFC vai ter que dar uma mãozinha, senão ele vai virar um Houston Alexander, um Drew McFadden, alguém com uma pegada de mula e mais nada. Porque a gente viu que passando do primeiro round a queda é vertiginosa, essa é a tendência que cada vez mais os caras sobrevivam ao estilo dele. Mas na sequência, meu querido Tanuri, Holly Holm e Megan Anderson, eu disse lá no meu vídeo pós-luta, que a primeira impressão é que a Holly Holm te causa choque, ela muito alta, mais de 1,80m, envergadura monstruosa, tatuagem de caveira, e aí você vê uma campeã mundial de boxe recusando-se a trocar com ela, você pensa que chegou a mulher para tomar conta do pedaço e desafiar a Cris Ciborgue, mas depois a gente viu uma ex-pujilista, por mais que a Holly Holm treine grapple em alguns anos, ela ainda é ex-pujilista, botando para baixo, passando a guarda, montando, Megan Anderson quase que uma semi-leiga no solo e aí cai por terra a teoria de que a Ciborgue tem uma adversária, porque se a Holly Holm fez isso no chão, imagina a Ciborgue, né, Tanuri? Total, total, você falou tudo, primeiramente, são duas merecedoras, que belas mulheres vimos em ação, só que aí é aquilo, foi vitória da experiência, vitória da inteligência, a Holly Holm, por mais que ela tenha tido uma boa carreira aí no boxe, tem a qualidade de dizer que a gente não precisa nem listar aqui, cara, por que ela vai correr um risco com uma adversária muito mais violenta e poderosa se ela não pode apelar para uma via mais rápida, uma via que nem é a especialidade dela, realmente para você ver como é que foi a diferença, inclusive ela até já perdeu lutas assim, e foi uma vitória importante porque a Holly Holm, cara, por mais que ela é uma ex-campeana, chegou com pompa à UFC, mas é aquilo, ela perdeu também muitas lutas na organização, muitas lutas até nas quais ela era favorita, quando você vê que ela nem esperava que ela fosse perder, e assim, foi uma vitória bem legal, uma vitória até, tipo, ela já tinha aplicado uma vitória, conseguindo uma vitória bonita sobre a Beth Correa, agora essa também, vitória bastante maiúscula, e é aquilo, mesmo estando num mau momento, agora conseguindo se recuperar, ela é tão, tem tanto peso no nome dela, por mais que o UFC não tenha, não seja tão generoso na questão dos salários como ex-campeã, é aquilo, ela está a uma vitória sempre de lutar tanto pelo cinturão dos penas quanto dos galos, então, eu achei que ela fez uma escolha certíssima porque ela enfrentou recentemente a Cris Ciborgue, perdeu, então não seria jogo para ela, com esse pouco tempo enfrentar ela novamente, então vai partir para a Amanda Nunes, inclusive acho que é uma luta interessantíssima da gente acompanhar, porque a Amanda também por sua vez já também fez o que quis com a categoria dela, venceu de forma abasaladora vários nomes, está sem adversário, então por que não Holy Holm, que já foi, já teve cinturão e não tentar de novo, acho que vai ser interessantíssimo, tem história para promover e tem qualidade sim a Holy Holm para botar a Amanda Nunes em mais riscos do que a própria Rachel Pennington apresentou, um jogo mais violento e outro jogo mais cadenciado, vamos ver, em pé vai ser um confronto interessante, mas dá jogo sim essa luta, vai ser interessantíssima. É, o futuro fica meio nebuloso porque existe aqui um impasse, né, se a Megan Anderson vencesse a Holy Holm era Megan Anderson Ciborgue e aí beleza, o lance é o seguinte, a Holy Holm como você disse apontou o seu arsenal para a Amanda Nunes, só que a Ciborgue vai ficar extremamente avulsa, não tem absolutamente ninguém que possa, que o UFC possa bolar, o turf do peso pena nem começou ainda, não tem, ela está completamente avulsa, então pode ser que o UFC force a barra para fazer Ciborgue Amanda Nunes agora e aí o Laerte disse isso na coluna do matchmaker, aí para não deixar a Holy Holm avulsa faz Holy Holm e Kathleen Vieira pelo posto desafiante número 1 da Amanda, né, e quem ganhar ganha um title shot, pode ser uma alternativa para não deixar, porque a Ciborgue na teoria é um draw maior do que as duas, o que é a Holy Holm e o que é a Amanda e a luta maior dessas todas que tem para fazer é a Ciborgue e a Amanda Nunes, então de repente o UFC pode dar um banho-maria, deixar de molho aí a querida Holy Holm, mas é realmente um cenário que não está definido o que vai acontecer e na sequência meu querido resende, o caos chegou em Chicago o caos tomou conta em Chicago resende foi o único do sexto round que apostou em Covicoventon mas quem viu meu vídeo lá dos palpites viu que eu estava eu fiz receoso estava receoso eu fiz adendos o André disse que estava tranquilo eu disse que não estava eu disse que tenho medo porque a diferença de tamanho o wrestling o abafo não você viu que eu fiz ponderações ali o abafo do Covicoventon na hora do Covicoventon foi exatamente o que a gente viu o Rafael não teve não teve solução para o jogo do wrestler superior o cara fisicamente mais forte que mais surpreendentemente ainda teve gás para fazer isso por cinco rounds o que é extremamente difícil então a gente vê que o Covicoventon fala, fala, fala mas por trás dos panos ele está trabalhando ele tem ali uma performance física de um atleta de elite então de novo aquele negócio não dá para deixar o falatório isso é um erro muito comum que acontece eu vejo muita gente falando isso do McGregor o cara que não gosta da persona do McGregor diminui ele como lutador acha que ele é um lutador ruim porque ele é chato porque ele é desrespeitoso etc, etc isso é uma coisa que você não pode fazer não sei se foi o caso do Rafael subestimar ele achar que ele é só um palhaço chegou ali só falando mas isso é uma coisa que pelo menos nós analistas não podemos fazer você tem que separar o trash talk do atleta o atleta o nível de performance dele contra o Rafael foi esplêndido foi uma das melhores atuações que a gente viu na categoria nos últimos tempos outra coisa também é realmente um excelente atleta agora a persona pode se criticar de forma avulsa né Rezende mas Cobie Cobie então conquistou com mérito o tarot shot a pessoa do Cobie Cobie é qualquer coisa né cara a gente sabe que ele interpreta um personagem só que é um personagem chato também é um personagem muito forçado ele carece muito da naturalidade do Sony ou do Bisping ou até do próprio McGregor que também atualmente eu acho que já está um pouco forçado mas não pode confundir né cara o Cobie ele virou contra o Rafael dos Anjos o mesmo jogo que o Rafael fez contra o Anthony Pérez em 2015 alguém está repetindo aí irmão alguém falou isso no vídeo já é o exemplo mais prático mas pô quer ver outro exemplo o Cobie fez a mesma coisa contra Grapplers com decorados no UFC contra o Demian Maia contra o Dong Hyun Kim que era o maior o maior amarrador de toda a categoria então já não era já não era uma surpresa tão grande assim a surpresa ou melhor a dúvida era saber se ele conseguiria implementar isso por 5 rounds mas agora essa dúvida está completamente esclarecida também né ele conseguiu pressionar o Rafael impediu o Rafael de usar o Muay Thai dele e olha que o Rafael ainda tentou conseguiu acertar o Cobie mas o Cobie também se mostrou não tão verde assim em pé né assim achei que ele estava um pouco travado ainda e os golpes dele eram menos precisos e ajustados do que o Rafael tem o fato que eles não trocaram francamente de fato né vamos trocar toda a trocação em pé foi com o Cobie indo pra cima e o Rafael indo pra trás despreocupado com a queda então ele é eficiente nesse tipo de situação a movimentação do Cobie estava primorosa toda hora que a luta era voltada pro centro do octógono ele estava o tempo todo caminhando pra cima cortando os ângulos impedindo o Rafael de circular pra fora e cercando sempre o Rafael até que o Rafael se via com as costas contra a grade foi uma estratégia muito bem executada e eu acho que o Rafael estava pronto pra isso ele está acostumado a ser o cara que impõe a pressão e aí eu não estava acostumado não estava preparado pra ser pressionado e foi esse que foi o grande diferencial que eu enxerguei na luta Ô Tanuri nessa categoria o Cobie não é o único cara capaz de fazer exatamente isso que a gente viu Camaru Usman pode fazer isso Tyron Woodley pode fazer esse tipo de jogo você acha que o Rafael bateu numa espécie de teto assim de novo aquele negócio nem todo mundo vai ser campeão do mundo vai ter o terceiro colocado vai ter o quarto vai ter o quinto será que o Rafael ele chegou num tipo de teto na categoria até que o tamanho dele não possibilite ele ir mais longe porque o pessoal perguntando ah mas e o Darren Till contra o Covington na teoria o Rafael é melhor grappler que o Darren Till mas tem uma diferença de tamanho muito grande entre os dois então de repente o Darren Till pega um cara desses e defende que é da melhor porque ele é mais forte tem os braços mais cumpridos então são coisas a considerar que de repente o Rafael pode ter chegado num limite na categoria e me incomoda demais também o Rafael dos Anjos é um dos melhores lutadores que o Brasil já teve acho que ninguém questiona isso pra mim top 3 da atualidade você quer saber porque é um cara que já aprovou seu valor na categoria de baixo como grande campeão e assim ele próprio já afirmou que ele vai continuar na categoria dos meio médios então assim acho que as críticas estão sendo muito pesadas tudo bem que uma derrota foi bastante surpresa o modo como ela aconteceu que a gente previa até que ela eu e a Putinha apostaram no Rafael não imaginava realmente esse nível de atuação do Colby e assim era uma luta que pra mim era uma das mais vencíveis dos meio médios do topo achei que ele tinha sido feliz nesse casamento porque agora eu imaginando você tem adversários ali que realmente são poucos os que vão possuir o wrestling do Colby Covington só que assim são caras também que são até meio que maiores do que o Colby e são caras tremendamente violentos você tem aí o Kamaru Usman que tem um wrestling também sensacional e um cardio em dia você tem aí o Stephen Wonderboy que perdeu mas sempre é bem cotado também é um cara muito grande tem uma trocação ali muito técnica muito difícil de você acertar ele tem o próprio Darren Till também que é um cara enorme pra categoria que já pensa em até lutar nos meios pesados que é um cara violentíssimo e poderoso o próprio Santiago Ponzinibbio que é um cara violentíssimo também tem sangue nos olhos não teme ninguém digamos assim então são lutas que eu acho que o Rafael também por ter essa desvantagem física são perigosíssimas eu acho que se ele perdeu isso sem contar quem pode voltar essa categoria Jorge Sampier que tem a maior taxa de queda da história do UFC total total e era o rei da categoria a gente sempre tem que respeitar ainda mais nos meios médios então assim eu acho que se ele não conseguiu passar pelo Kobe eu acho que essas próximas lutas contra essa galera também do topo podem ter um modo de vitória ainda pior aí pro Rafael acho que podem ser derrotas mais contundentes porque aquilo que eu falei ali é comparando com o MMA feminino no caso da Holy Home com a Megan Anderson a gente viu que a Megan Anderson era muito o aspecto físico era muito dava muito privilégio a ela só que aí como tem uma diferença grande ali de técnica técnica abissal a Holy Home passeou já na MMA masculina é um pouco mais nivelado então você tem caras ali que são excelentes no quesito da técnica então quando se equipara esse fator e aí você tem uma desvantagem no aspecto físico aí tende realmente a ser muito ruim de você tirar essa desvantagem então assim acho que o Rafael infelizmente por mais que ele queira continuar nessa categoria acho que a tendência é sofrer ainda mais um pouco por melhor que ele seja mas acho que nessa categoria porque as lutas aí que se avizinham pra ele são bem temerosas é outro que pode voltar aí no curto médio prazo é o Kelvin Gaston essa categoria é muito complicada muito difícil a segunda categoria mais populosa do UFC e repito o Rafael não existe só o número 1 existe o número 2 o número 3 o número 5 nada impede que o Rafael seja um top 5 até o dia dessa aposentadoria que também seria um grande feito exatamente seria um grande feito nada impede Rezende meu querido pelo que você viu no último sábado quais são as chances de Kobe Covington contra Tyron Woodley acha que de repente o campeão interino tem chance de surpreender o Woodley que disse já publicamente que ele era seu round de aquecimento que vai envergonhá-lo que ele nunca ganhou um milissegundo de um round no treino quando eles dividiam o mesmo tatame na American Top Team pô cara vaciou né treino não se comenta já deu problema aí com o Verdun e o Daniel Sarafian a gente sabe pô assim se o Woodley cair na pilha do Covington que me parece que ele tá caindo melhor pro campeão interino né cara agora a gente tem uma noção assim de que o Woodley é um Kobe Covington melhorado e com poder de nocaute porque a gente sabe que ele consegue votar por 5 rounds também mas a diferença é que o Woodley não consegue imprimir o mesmo ritmo que o Kobe Covington imprimiu contra o Rafael o Woodley consegue votar 5 rounds mas de forma comedida sempre medindo seus esforços e escolhendo o mesmo momento de atacar a gente não consegue manter a pressão por todo esse tempo mas isso também torna ele um lutador mais cauteloso né então ele não estaria tão aberto a brechas pra ser derrubado e poderia encontrar melhor o contra-golpe já que o Woodley o Covington viria pra cima dele toda hora ele poderia encontrar mais facilmente o queixo do adversário né e na luta principal pessoal tivemos aí o que já estão chamando de luta do ano né Robert Whittaker versus Ioel Romero o soldado de Deus Cubano aplicou dois knockdowns no campeão australiano bem mais jovem mas que saiu desfigurado com a mão fraturada a foto da fratura tá lá no Instagram do sexto round saiu com um problema na perna toda hora ele dava meio que uma coçada na perna certamente teve alguma coisa ele que já na primeira luta havia rompido os ligamentos do joelho no começo também a fratura na mão parece que foi no primeiro round se a gente vê o Cubano um cara extremamente assustador né que escolheu os rounds 3 e 5 pra avançar né Rezende e quando ele avança é um pandemônio parece que é impossível parar né aquela montanha sai de baixo vindo na sua direção por outro lado o que dizer também de um rapaz de 26 anos que já tem esse nível de atuação pontuou bateu quando o Romero conservava energia e é capaz né tem o brilho tem a fortaleza de aguentar uma mão quebrada segurar aquele bicho brabo né que luta né Rezende e que atuação de ambos de ambos cara é assim né pra sair vitorioso contra o Romero sem uma perna de mão quebrada certamente com alguns anos de vida a menos também mas pô uma atuação muito madura do Whittaker né cara que sei lá coisa de dois anos atrás ninguém acreditava que ele ia ser campeão da categoria quiçá top 5 e ele vem se provando cada vez um lutador mais maduro e muito interessante de se acompanhar né porque ele é muito jovem e a gente fica aqui no aguardo de como mais ele pode evoluir e quem poderá um dia batê-lo já que ele está tão no auge da sua carreira agora né talvez depois desses embates aí com o Romero ele possa até cair de rendimento a gente viu por exemplo o Jorge Sampierre nunca mais ter sido o mesmo depois de lutas muito aguerridas na sua carreira a luta contra o Johnny Hendricks por exemplo muita gente falou que ele perdeu mas é isso aí vai caber a ele agora também medir cada adversário vai ver que uma luta contra um outro adversário não seja uma luta tão sangrenta e tão cheia de danos como foi essas duas com o Romero e o Romero é aquilo né cara sem o Rezende sem o Mussace na categoria o Jacaré vindo de mais uma derrota já perdeu né pra ele o Kelvin Gaston também é um cara pequeno pra categoria eu digo que ele é um meio médio safado você acha que tem alguma chance ainda mais o Romero subindo de peso do Itaker se manter como um campeão longevo nessa categoria o Weidman não sei se é uma grande ameaça mas de repente essa categoria que rodou muito nos últimos anos muita gente boa você acha que o Itaker pode parar essa fila? acho que ele tem grandes possibilidades ele já sendo campeão já batendo o Romero o Jacaré o Rockhold subindo já fica um pouco mais vago o Mussace foi embora também mas eu tenho interesse na luta com o Gastel o Gastel é aquele cara que a carreira inteira a gente sempre acha que ele é carta fora do baralho e ele torna a surpreender ele torna a mostrar porque ele tem que ser levado a sério ele tem condicionamento físico para lutar 5 rounds mesmo ele sendo um gordo safado ele tem mão pesada ele tem o wrestling não sei se o Romero não conseguiu controlar o Itaker dificilmente o Gastel não vai conseguir mas ele também tem finalizações que é uma coisa que o Romero não tem e também tem a juventude ao seu lado então eu acho que é um combate bem interessante de se casar na próxima os dois tem características parecidas sempre são subestimados são zebras e são campeões de tufes o reality show ofereceu ambos meu querido Tanuri tudo indica que o El Romero que vai processar a comissão atlética de Linóis por ter o impedido de continuar cortando o peso mas tudo indica que ele vai de fato para a categoria até 93 quilos e também apesar dos 41 anos de idade não há uma indicação de desaceleração do bicho ele que só tem 16 lutas profissionais a gente sempre repete isso o que vale é a quilometragem na máquina ele começou a tomar soco na cabeça já com 30 e poucos anos parecendo com o Randy Couture que só entrou no MMA com 33 anos então por isso que ainda tem um pouco mais de longevidade é um atleta excepcional e ele não dá sinal de desaceleração com 93 quilos ele vai perder em vergadura ele vai ficar muito baixo para a maioria da categoria mas o atual campeão Daniel Cormier é exatamente a mesma coisa um wrestler baixo com baixa em vergadura e que vai lutar com um peso pesado agora a gente viu que o Romero ficou muito forte em comparação ao Robert Wittler ficou visível e você sempre chama atenção que a categoria até 93 quilos tirando ali os 4 ou 5 melhores é um deserto de talento você vê Jean Villante Sam Alves subindo e vencendo o Romero com esse peso mais forte menos desidratado vai ser um terror ali para a maioria muita gente vai recusar essa luta né Tanura não tenha dúvida não tenha dúvida até porque pelo que ele já pelo know-how dele no wrestling e pelo que ele já tem vem fazendo aí no UFC disputando o cinturão aí direto então assim ele já chega na categoria de cima como um bicho papão e se ele vencer já uma luta ele já vai ser catapultado lá para cima para disputar até porque é como a gente já falou Renato categoria dos meio pesados desculpa mas ela praticamente não existe mais não tem categoria você tem ali o John Jones que a gente não sabe qual vai ser o futuro dele se é que ele vai ter futuro fazendo aquelas besteiradas todas você tem o Komi que também já está em fim de carreira mas já está também pensando em uma luta de cima já está falando em tom de despedida você tem um Gustafson que também é outro que o aspecto mental dele você não sabe onde está porque sente muito as derrotas e aí até volta bem mas depois para voltar a aparecer de novo fica num hiato aí que a gente não sabe o que esperar dele então assim está no meio que um mato sem cachorro essa categoria tanto é que o Shogun fica bem cotado aí mesmo não fazendo por onde então assim eu não tenho dúvida que o Romero vai ter um bom papel na categoria de cima tem já grandes lutos para ele fazer a gente já tinha citado tem o Cormier que você falou que seria um dream match uma luta dos sonhos tem também o Glover Teixeira que não está tão morto assim como a gente pensa e tem o próprio Shogun o Ilir Latifi tem bons adversários para ele estrear se você pensar sem John Jones e de repente se o Cormier por exemplo se ele bate o Miotic prova que ele fica até pelos pesados até porque o Luke Hockold subiu de novo cara o Romero é favorito contra a maioria dessa categoria Romero e Shogun Romero e Osdemir não tem mais Anthony Johnson se não tiver de C. John Jones ele chega aí como favorito quase não tenha dúvida não tenha dúvida até porque é um cara que é ardiloso a gente viu aí o que ele fez contra o Robert Whittaker cara porque se ele fizesse um pouquinho só um pouquinho a mais do que ele fez nos dois primeiros rounds a gente poderia estar discutindo ainda mais quem foi que venceu eu pra mim foi empate essa luta e assim porque um dos rounds que ele ganhou eu dei 10-8 em um dos rounds eu achei que foi até bem claro mas beleza mas assim se ele fizesse pelo menos um pouquinho nos dois primeiros rounds poderia ser ainda mais duvidoso e é aquilo se na primeira luta foi difícil a segunda foi ainda mais então é uma rivalidade que está 2x0 mas que ela não está tão definida assim é até legal que é uma rivalidade até bem respeitosa e os caras se respeitam eu acho muito bonito isso ninguém fala mal de ninguém mas assim se ele subir para os meio pesados vai ter sucesso não tem dúvida o Ita que é um monstro de lutador é 15 anos mais jovem que o Romero saiu morto da última luta com mão fraturada pé fraturado está quebradaço exato o cara basicamente botou a vida em risco e ganhou ali por um fio de cabelo de novo eu digo se essa luta fosse julgada como um todo como era no Pride a vitória seria do Romero o Romero deu 2 knockdowns se você pegar a luta e olhar como um todo o Ita que tocou mais por 3 rounds mas o Romero deu 2 knockdowns e chegou muito perto de definir essa luta como a luta é pontuada no ocidente nos Estados Unidos o Ita que ganhou ou foi empate eu marquei empate também mas não quer dizer que é o que a gente acha que é justa a pontuação é como é como é realmente dizer que o Ita que ganhou é uma coisa justa ou um empate o Rezende disse aqui que a vitória do Romero por essa forma de pontuação seria difícil dar porque o Romero só ganhou 2 rounds e um dos rounds que ele ganhou apesar do knockdown o Ita que levantou logo e não teve nada demais então foi um 10x9 mas enfim o que eu quero dizer que é se o Ita que é o melhor do mundo o Romero é o segundo melhor por 0,1 e disparado o segundo melhor porque você está vendo aí que fez o que ele fez com o Chris Weidman com o Luke Rockhold inclusive quem não está gostando de nada dessa possível mudança para os Meio Pesados do Romero é o Luke Rockhold que é um nome que já chega sendo cotado está aí querendo uma luta com o Gustafson e pode ter pelo caminho novamente o Romero ainda mais forte do que nunca então cara é isso que eu falo a categoria dos Meio Pesados você está vendo os médios estão tendo destaque eles que vão fazendo essa categoria realmente voltar aí a ter destaque incrível eu vou torcer para o Romero porque eu sou fã desse cara por mais que o pessoal critique o jeito dele de agir de ser catimbeiro de fazer essas artimanhas aí que muitos aí não julgam justas cara eu acho que ele é um personagem importantíssimo é um veterano aí que a gente dizem cara o que ele está fazendo é raridade ele é um ponto aí fora da curva e eu gosto de acompanhar esse cara da carreira dele e até acho que é um pecado ele não ter o cinturão pena que no caminho dele tem o Robert Whittaker mas acho que um cinturão na cintura dele seria também muito bem muito bem representado na categoria é outro que não parecia nem um pouco animado era o Kelvin Gaston ali na primeira fileira né se o Romero imagina ter que pegar aquele bicho ali na sequência ou o Whittaker também o Kelvin Gaston parecia meio atônito ali meio desesperado com a próxima rodada dele e o Romero você falou tudo Renato eu acho que tipo assim o Whittaker ali depois dessas vitórias contra o Romero ele está com a faca e o queijo na mão para ser o rei dos médios eu acho que o pior adversário ele já enfrentou duas vezes venceu né venceu com dificuldade mas passou e é isso que importa a apresentação do Kelvin Gaston contra o Jacaré foi pra mim foi uma decepção então assim eu acho que o Whittaker pelo que ele vem demonstrando aí olha teremos aí um campeão aí de longo reinado e se o Romero por exemplo ele não conseguir ser campeão nos meios pesados o que também é uma hipótese bem razoável voltou John Jones Daniel Cormier se manteve lá é um cara mais experiente do que o Romero no MMA se ele não conseguir esse cinturão ele pode virar um daqueles lutadores um dos maiores lutadores da história do UFC sem cinturão né um daqueles caras que o timing não foi certo tava no lugar errado na hora errada e que em outra em outra situação poderia imagina se o Romero nesse nível de atuação entrasse no UFC em que o Heath Franklin era campeão por exemplo nossa pois é né então tipo de repente as estrelas não se aliaram às vezes a estrela se alinha e um cara mais ou menos é campeão Forrest Griffin foi campeão do mundo né a gente já viu então é isso é MMA ingrato mesmo meu querido Rezende um grande abraço a você até a próxima semana como estão as coisas dia dos namorados romântico bombando né com certeza pô vou fazer uma noite romântica com a minha esposa hoje a gente vai sair pra comprar os ingredientes fazer o nosso jantar em casa mesmo evitar essa fila de restaurante aí que isso é pra pegar trouxa é o recado que eu deixo e também queria avisar que eu tô chegando nos palpites 6 a 0 semana passada na próxima semana é rumo à liderança semana que vem volta Lucas Carrano ah mas isso aí é lanterna né cara Lucas Carrano é cavalo paraguaio você viu que deu meio do ano já tá caindo daqui pro final do ano ele volta pro lugar dele que é no fim da fila meu querido Tanuri um grande abraço pra você temos recadinho essa semana recadinho sim tem apelo também tem pedido tem um mix de tudo aí vamos lá vamos por parte primeiro um apelo porque eu tô sabendo que esse último UFC foi realmente foi muito bom né a gente tá aí discutindo várias coisas mas é aquilo o que aconteceu com o Rachat eu acho que realmente ele tem que aposentar agora o que aconteceu com o Overin e com o Underlogic eu acho que é um pouco diferente então gostaria de pedir pra essa galera que é um pouco imediatista que tenha um pouco de paciência ainda com esses dois pesados que eu acho que eles já tem qualidade técnica mandou em direto pra mim com certeza você foi reenter deles mesmo mas você tava muito ácido você mesmo admitiu aí o outro recadinho que eu vou dar é pra Cláudia Gadeira né cara porque a gente sabe que realmente os lutadores eles podem se machucar né durante a luta agora também é muito conveniente você dar desculpa de que você se lesionou pra justificar uma atuação meio que ruim na sua vitória né ah lutei assim porque né eu não tô 100% e não era a postura dela antes da luta então assim por isso que eu citei por isso que eu frisei isso que a postura dela em uma hora ela diz uma coisa e outra hora ela diz outra então assim eu acho que ela tem que sabe acordar não tá legal muito essa postura dela inclusive ela tá atraindo muito mais haters do que fãs né então assim eu acho que ela tem que tomar muito cuidado e o nosso querido André o nosso querido André também tá fazendo uma falta tremenda né o Vulcão parece que não devolveu aí ele ainda tá tá misturado aí nas lavas e fiquei sabendo que ele já foi até ameaçado por um lutador do UFC né na próxima prenda é verdade a próxima prenda do André já está marcada filmaremos se tudo der certo no próximo sábado mas por enquanto o nome é um mistério meu querido Tanuri acompanha o Instagram do Sexto Round que já já no sábado vocês vão ver quem será que vai dar o próximo aperto ou não em André Azevedo mas por enquanto eu me despeço de vocês um grande abraço a todos meus amigos inscreva aqui no nosso canal do Youtube nos acompanha lá no Instagram e semana que vem voltaremos na segunda-feira o nosso horário normal se o Skype bendito nos ajuda o podcast que não terminou complicado três dias gravando esse podcast não aguento mais um abraço e é tudo over A CIDADE NO BRASIL